Vamos aí, já dizemos, e praticamente, mais uma moda, hein, meus queridos? Vamos lá, vamos tentar uma moda agora, oferecer pra você, você que tá meio apaixonado. Ah, tão forte. Pedacinhos pra vocês. Eu sinto que é chegada a hora de uma decisão, preciso sair do seu fogo de te esperar. Quem vem comendo este momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar em minha mesa com você, tomar café de olhão. Não dá mais pra te vir para ti, é hora de se decidir. Eu te preciso, eu tô na hora, e não vejo em quando. Eu sei que quando estás livre, você vem com tempo, se entregar a mim. Porém, quase não se demora, você não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui na mesa que eu me ceia. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteira.